É tô gostou Pai dá-me ná rei É tô gostou Pai dá-me ná rei É tô gostou Pai dá-me ná Tô má rê bhalo Pai dá-me ná rei Pai dá-me ná rei Pai dá-me ná rei É tô gostou Pai dá-me ná Pai dá-me ná rei É tô gostou Pai dá-me ná rei É tô gostou Pai dá-me ná rei Pai dá-me ná Pai dá-me ná rei 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 Amém. 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 Amém.